Beleza gente? Aqui é Paulo Drummond. Vamos aqui mostrar que em Ouro Preto está um frio, fora de série. Aí a gente vai fazendo as invenções aqui. Eu coloquei um bulho antigo. Isso aqui eu vou aperfeiçoar, isso é só um protótipo. Está com álcool lá dentro e fazendo um aquecedor para a minha estufa. A estufa está aqui, parte de vidro. Esse aqui toma sol na parte da tarde e os aquários estão lá dentro. Aí o vidro está esquentando um pouquinho. Não pode ficar muito perto não, senão o diacho do vidro estoura. A gente gosta de emoção. Aí está aqui, invenção feita para a estufa rodar mais quentinha. Porque está fazendo muito frio essas noites aqui em Ouro Preto. Aí vou deixar a estufa mais aquecida um pouquinho. Está subindo um paredão de calor aqui. Esquentou o vidro um pouquinho. Lá dentro vai ficar melhor o ambiente. Beleza? Vamos mostrar outra coisa que eu fiz aqui também na estufa. Né? Que foi a proteção dos... da entrada dos Hang-On. Tá? Aqui ó. Olha lá. Tem até um camarão laranja. Na proteção, tá vendo como é que é? Coloquei uma... Um bloquinho de esponja na entrada do Hang-On. Tá vendo? Aí para proteger os filhotes não entrarem na... Para dentro do Hang-On. Tá aqui ó. Colôniazinha. Tá aumentando. Aí ó. Um, dois, três, quatro... Quatro camarõezinhos laranja. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Né? Mais um laranjado lá no tronquinho. A colônia aumentando. Esses aqui são camarões laranja. Tá vendo? Ó. Tem um outro ali também. Menorzinho. Debaixo da folha. Aqui gente. Curiosidade. Que eu nem falei em outros. Esse é camarão de água doce. Viu? É... A gente acha que tudo é elementar. E não passa... É... Algumas coisas fundamentais. Que esse camarão é de água doce. Água doce alcalina. Levemente alcalina. Tá? Aqui ó. Você vê. Tá vendo essa pirâmidezinha ali? Isso é tipo uma toquinha. Pra poder... É... As fêmeas desolvarem tudo. Se você notar. Tem uma fêmeazinha lá dentro. Daquele buraquinho da toca. Dentro do buraco de baixo. Tem uma fêmea lá dentro. Vai dando a época dela desovar. Ela vai entrando. Pra local mais escuro. E mais seguro. Pra ela poder... Desovar tranquilamente. Desovar não né? Soltar os filhotes. Né? Vamos ver se... Dá pra... Vai dar só uma nuancezinha do... Da... Da fêmea lá dentro. Tá? Aí elas vão entrando aqui. Isso é uma coisa... Um ornamento. Que eu comprei com essa finalidade. De ser tipo uma toquinha. E deu certinho. Eles vivem entrando lá dentro. E... O bichinho vai procurando segurança né? Em local mais escuro assim. Eles sentem mais... Confortáveis. Beleza? Então tá aí. Os bichinhos. Camarões. De água doce. Neocredina. Né? A temperatura. Aqui dentro ó. Mesmo no inverno. Lá fora tá um frio danado. Aqui dentro tá... 20 graus. Não tá ideal não viu gente. Mas... Vamos melhorar... A situação daquela... Daquele... Vamos dizer que é a lareirinha ali né? Pra poder... É... Passar... O calor aqui pra dentro. Ok? Então... Vamos que vamos. Com essas gracinhas aqui. Né? Os camarões neocredinas laranja. Camarão de água doce. Neocredina laranja. Beleza? Então... Fica com Deus. A cultura aqui... A... Colônia... Tá ficando... Muito boa. Já deve ter uns... Aqui deve ter uns... Doze... Ou treze... Camarõezinhos. Tá? Aí a gente vai vendo ali. Vamos vendo... O desenvolvimento do negócio. Beleza? Vamos ver que bicho que dá. Falou! Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.